É, tem como eu passar aí, não? Uai, meu bem, tem como passar sim, mas onde você vai? Uai, pra academia, você não tá vendo? Uai, meu bem, deu pra ver, né? Mas você sabe que eu queria fazer academia, por que você fez a matrícula e não me avisou? Acho que eu cometi um engano, lá na ficha de inscrição eu coloquei que eu era maior de 18, mas pelo jeito não, né? Tô devendo satisfação pra você? Não, amor, não é questão de dever satisfação. Vou te dar um exemplo, ontem você falou que aqui tava sujo, eu te escutei, né? Te compreendi e vim aqui limpar, principalmente porque você queria. E você também sabia que eu queria fazer academia e era uma coisa que eu queria fazer com você. Gustavo, você me avisar pra gente fazer junto? Pois é, né? Se você quisesse mesmo ir, você já tinha feito isso aqui, já tinha terminado, já tava indo comigo, mas eu tô atrasado já, tá? Tô indo. Mas precisa disso, era só pra me comunicar, ele saber que eu queria fazer, mas não vou criar coisa na minha cabeça, não. Foi só uma distração dele, né? Vou continuar limpando isso aqui que eu ganho mais. Cheguei. Gorte isso aqui, Tony. Ai, neném, eu sabia que você ia considerar saber que eu tava precisando de um pênis, né? Amei. Isso aqui é meu, comprei pra mim porque eu tô precisando. Só quero que você gorte mesmo. Nossa, meu bem, achei que você tinha analisado o que aconteceu de manhã e trouxe um presente, né? Pra compensar tudo, mas acredito que você nem prestou atenção, enfim. Eu acho que vai continuar essa falta de comunicação na sua casa. Mano, para de drama, vai. Para com essa frescura toda. Você quer ser vista? Faz alguma coisa. Coloca uma melancia na cabeça e você tá saindo dano na rua. Sei lá, vai pra academia, vai estudar, inventa alguma coisa. Sem mim, deixa um pouco em paz. Tá certo. Você tá certo, realmente. Eu acho que a partir do momento que eu me dediquei sozinha pra esse casamento, que eu fiquei ligando só pra lavar a casa, cuidar do meu marido, eu me desliguei, né? Acho que eu tenho que voltar a trabalhar mesmo. Ir pra academia sozinha. Realmente. Ué, tá trancado. Ana! Ô, Ana! Será que ela não saiu? Não falou nada se iria sair. Ana, você tá em casa? Ana! Realmente ela não tá aqui? Ué, não avisou nada. Pra onde ia sair? Ei! Ei! Pra onde você foi? Pra onde você foi? Ai, meu bem, desculpa. É que eu cheguei tão animada da academia que eu nem te percebi aqui. Academia? Desde quando você tá fazendo academia? Você nem me falou nada. Poxa, meu bem, desculpa, mas já tem um mês. Inclusive, tá sendo ótimo. Sabe aquele toque que você me deu ali na mesa? Eu vi que era isso que tava faltando. Comecei a revender as roupas de novo. Inclusive, amanhã eu tenho 30 entregas. A partir daquele dia que você me deu aquele estalo, as coisas começaram a mudar. Deu dica? Nossa, mas você não me falou nada. Mas, quer dizer, isso é bom, né? Você tá andando com as próprias pernas, tá tendo uma independência. Bom, eu fico feliz. Meu bem, eu nunca achei que na vida eu ia te falar que o nosso problema de falta de comunicação ia resolver meus problemas. Abri de novo o meu negócio. Tô no pump, entendeu? Então, assim, obrigado. Obrigado pelo toque. Obrigado por não me comunicar a sua vida. Porque assim eu posso viver a minha direita, né? Não, também não é assim. Quer dizer, olha, você não tá precisando de ajuda nas suas entregas e tudo mais? Talvez a gente possa fazer academia junto. Você não queria? Não, meu bem, muito obrigada. Sabe o Fábio, aquele meu amigo de infância? Pois, ele tá me ajudando com tudo. Aí com isso eu tenho tempo pra malhar, né? Pra cuidar da pele, essas coisas que você sabe que eu gosto. Mas quando eu precisar de você, eu te aviso, tá? Amigo? Sempre se priorize, porque o outro não vai fazer isso por você. Presta atenção, viu?